Para aqueles que entendem pelo menos um pouco de informática, a opinião é unânime. Sim, ainda vale a pena montar um computador. A prática só não é indicada para quem tem muita pressa ou é totalmente leigo no assunto. O leigo, a pessoa que é leiga, ela tem sim que se informar um pouco com alguém que conheça, uma pessoa de confiança, um técnico de confiança, uma empresa que ela confie. Já para quem sabe exatamente o que quer e qual será a finalidade da máquina, montar um PC é totalmente viável e tem suas vantagens. A principal ainda é o fato de poder escolher todas as peças do micro, item a item, conforme sua necessidade. Comprar um computador pronto, um computador montado, você compra meio que no escuro o computador. Uma parte da população que compra o computador que já vem montado, ela não está sabendo o que ela está adquirindo. Ela sabe só que o computador vai suprir as expectativas dela. Seja por comodidade, segurança ou falta de informação, a venda de PCs montados em lojas de informática caiu bastante. Há pouco tempo vendiam-se, em média, 30 máquinas por dia. Hoje sai no máximo um computador a cada 24 horas. Os valores das máquinas prontas e das montadas são bastante equivalentes. Um equipamento mediano, suficiente para a maioria dos usuários domésticos, sai entre R$ 600 e R$ 700. Aqui, a vantagem maior dos grandes magazines é que este valor pode ser parcelado em mais vezes. As lojas menores não têm condições de oferecer tanta facilidade de pagamento. Agora, quando o assunto são máquinas de alta performance, a diferença é mesmo no bolso. Uma máquina de marca boa, completa e confiável é bem mais cara do que um micro equivalente montado em uma loja especializada. Vale lembrar que quando a gente fala de máquinas montadas, estamos nos referindo especificamente a desktops. Montar um notebook é praticamente impossível. Nos equipamentos portáteis, o máximo que se pode fazer é trocar alguns componentes para melhorar sua performance.